Oi! Tudo bom com vocês? Você tá aqui aonde? No canal da mamãe? No canal... Hoje, eu estou aqui com uma super, 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 hiper, linda, maravilhosa Fefeca Prats. Inclusive, ela tem um canal no YouTube, se você não sabe, se descreve, arroba Fefeca Prats. E deixa o seu joinha desde já, o seu like, toca o sino, deixa o seu comentário. Minha filha, e hoje nós vamos fazer um game, vou perguntar pra ela coisas e ela vai ter que me responder agora. O que é que seu pai ou sua mãe te pede pra fazer que você odeia? Se você pudesse ficar invisível durante um dia, o que você faria? Vamos lá. Para qual festa de aniversário de alguém famoso você gostaria de ser convidado? Convidada? Eu já sei a resposta. Já? Já. Que? Aqueles meninos do cabelo azul, do cabelo verde, que você não para de assistir. Não, do Lucas Neto não, do Gato Galato. Muito obrigado por tudo, um beijo. Ah, mas você não gostaria de ser convidada pro aniversário do Lucas Neto? Gostaria, claro sim, é isso. Qual a coisa mais importante que você faz para cuidar da sua saúde? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. É, porque a alimentação, a gente está passando por um desafio na universidade. Boa resposta. O que você acha mais importante? Desculpa. Ter poucos, mas bons amigos ou ter um monte de conhecidos? Ter poucos, mas bons amigos. Ah, que lindo. Qual a música mais marcante da sua vida? God's Plan. God's Plan. Você bota aí, Cirne, pra ela. God's Plan. God's Plan. Qual o seu livro preferido? Harry Potter. Excelente. Se você pudesse ficar invisível durante um dia, o que você faria? Invisível... Stable... Marrone. O que você faria? Eu não sei, gente. Qual o melhor show que você já assistiu? Eu já sei. Ariana Grande. Ai... Gente, então é o meu único show que eu já assisti. Que filme já te fez chorar? Vários. Aquele do... This is the greatest show. O rei do show. É, rei do show. Ai, gente. Ela também é fã do Hulk Jackman. Eu ia espionar a gravação do rei do chão. O que é que seu pai ou sua mãe te pede pra fazer que você odeia? Filho, vai pegar um copinho de água pra mim? Filho, vai lá fazer uma coisinha pra mim? Oh, filho. Guarda ali uma coisinha pra mim. Oh, filho, bota no celular pra carregar. Vem cá, filho. Vem na reunião com o papai. Mãe. Mãe, mãe. Você... Você aí... Tem vontade de brincar com algum brinquedo da sua infância? Qual? Ai, eu tenho com as minhas Barbies do passado e o carro da Barbie. Você tem carro da Barbie? Eu tenho. Inclusive foi pra ela, eu acho. Ficou pra você. Ficou não. Eu queria ter um carro da Barbie. Você também. Eu tive. Só a piscina da Barbie que eu queria muito. A piscina eu te dei, tá vendo? Era minha. Acho que o carro já foi, né, mãe? Minha mãe tá aqui hoje. Quem é a pessoa mais estilosa que você conhece? Que não seja nenhuma celebridade. Por que você a classifica assim? A pessoa mais estilosa que eu conheço se chama Maria Fernanda Prades Bregolato. Êêêê! O que faz você sentir muita raiva? Ter que pedir pra Maria Fernanda dez vezes fazer alguma coisa. Filha, vai tomar banho. Filha, vamos jantar? Filha, vamos dormir. Tá na hora de dormir, mas aí vezes dez. Mãe, qual foi o maior presente que você já ganhou? Nicolas e Maria Fernanda. Que bicho é o mais legal? Gato ou cachorro? Ah, já sei. Gato ou cachorro? Difícil. Gato. Eu faço de tudo pra te agradar, mulher! Porque eu tenho os dois. Mas eu tô numa... Ai, é difícil. Não consigo escolher como Libriana essa resposta. Então tá. Se você puder fazer apenas uma coisa pra tomar um mundo menos violento, o que seria? Acabar com a violência. Sério. Sério? Você acha certo tomar banho todos os dias? Acho. Ah, graças a Deus. Eu andasse tomar banho, aí fica com música no banho, aí fica... Eu também acho certo tomar banho todos os dias. Tá, mas às vezes eu fico com pedido. Mas toma banho todo dia. Pelo amor... Da santa mãe que precisa de que seus filhos tomem banho. Qual foi o melhor presente que você já ganhou? A Maria. Quem é a pessoa mais bonita do mundo? Não vale dizer que é você. A mamãe. Meu amor da minha... Quem você considera uma pessoa muito honesta? Papai. Eu não sou? Ué, mãe. Mas eu considero papai. Eu já falei que você é a melhor pessoa na vida do meu tempo. O que você faz costumeiramente que ajuda a preservar o planeta? Você sempre fala uma coisa pra mim. Eu gosto de plantar. Não, você sempre fala uma coisa assim. Mãe, desliga a torneira porque senão vai acabar a água do planeta. É, eu não gosto de muita água, né? Que arte que ajuda você a se expressar melhor? Slime. Desenho. 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 Qual o doce mais irresistível do mundo? Nutella! O que deveria haver na sua escola pra que ela fosse perfeita? Deixar fazer slime. Deixar fazer slime. Poder usar celular. Não ter uniforme. Fica a dica. Escolas perfeitas. E tem um parquinho lá bem legal que eu queria. Que é só pode pra beber, mas é tão legal, poxa! Então sabe como é que eu acho que a gente podia encerrar esse vídeo? Você dando uma dica pras pessoas de como elas podem melhorar o planeta. Vocês podem, por favor. Vocês podem plantar. Vocês podem não gastar muita água, não gastar muita luz. Não jogar lixo na rua. Ah, é. Não jogar lixo na rua, por favor. Por favor. Quando, tipo, você vai lá na sala e assistir um filme. Não deixe o ar condicionado ligado, nem a luz acesa. Muito bem, Brasil! E aí, você deixa aqui no seu comentário o que é que... E por favor, não faça slime no seu quarto, porque senão alguém pode brigar com você. É, principalmente se o seu quarto tiver tapete, cortina, essas coisas. Não é legal fazer slime. É, mano! Slime só em mesas assim de vidro, sabe? Em ambientes de cozinha, área de serviço, né filhão? É, área de serviço melhor. Área de fora, externo. Mas cozinha eu acho que não. Melhor área de cozinha. É, mas entre a cozinha na sala eu tô preferindo a cozinha. Ou no estúdio pipoca. Vem pra pipoca que aqui pode fazer slime. A tia Rodrigo Cirne super deixa. Vai adorar receber vocês aqui. Adora! A tia Luana também vai ficar bem feliz. A tia Luana vai ficar slime! Uhul! A gente tem que se despedir deles. Agora vamos fechar o vídeo. Então, pra você que ficou com a gente até o final, muito obrigada. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal da minha mãe e no meu também, que vai estar escrito aqui na descrição do vídeo. O canal do Vivica Prat. Deixe seu like nosso. Se inscreve lá. Ativa o sininho da notificação pra você não perder mais nenhum vídeo da minha mãe também. E... Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Se você quiser fazer mais vídeos como de perguntas e respostas de fatos sobre mim. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. A gente tem que ir pra casa agora assistir novela do irmão, né? É isso.